O Dr. Michael Greger já falou anteriormente sobre os efeitos antidiabéticos e de anti-obesidade de vários fitoquímicos no feijão, mas também existem efeitos protetores do sistema cardiovascular. Compostos específicos de plantas podem ter um impacto notável no sistema de saúde e pode fornecer benefícios de saúde terapêuticos, incluindo a prevenção e tratamento de doenças e distúrbios. Efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios de proteção do fígado, que abaixam o colesterol, a tensão arterial, bem como a prevenção do envelhecimento, diabetes, osteoporose, danos no DNA, doenças do coração e outras doenças. Aqueles sem leguminosas na sua dieta diária, por exemplo, podem ter o quádruplo da probabilidade de sofrer de pressão arterial elevada. Leguminosas, como grão-de-bico, têm sido utilizadas para tratar a pressão arterial elevada e diabetes por milhares de anos. Aqui está o que eles conseguem fazer com os níveis de colesterol. Pesquisadores puseram pessoas numa dieta alta ou suficiente em gordura para competir com os níveis de colesterol no mundo ocidental. Trocaram grão-de-bico por alguns dos grãos que eles comiam. E em cinco meses, o seu colesterol caiu cerca de 20%, a 160, quase no alvo, que é de cerca de 150, uma redução de mais de 15% na maior parte dos participantes e a sua ação sustentada durante a administração a longo prazo. Não só indica um efeito definitivo, mas mostra que grão-de-bico é superior a muitas substâncias usadas para baixar o colesterol. Num estudo cruzado e randomizado, ao adicionar duas porções diárias de lentilhas, grão-de-bico, feijões e ervilhas, baixou tanto os níveis de colesterol que muitos participantes ficaram abaixo da faixa para a qual as estatinas são geralmente prescritas. Mas retornando ao estudo, porque eles realmente enterraram o principal. Os participantes foram postos numa dieta de baixa gordura e por isso seu colesterol começou em 123, bem dentro da zona de segurança. Somente após encherem a sua dieta com gordura saturada, eles foram capazes de aumentar o colesterol até os níveis americanos típicos, que podiam então ser melhorados pela adição de grão-de-bico. Mas seria melhor se eles simplesmente comessem saudável do início, com muitas leguminosas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.